Mesmo sabendo que você não gosta mais de mim Não é por isso que eu vou deixar de te querer Mas isto é problema meu, só eu que posso resolver Não quero nem saber, este é meu modo de viver Eu sei que muita gente anda dizendo por aí Que sempre fui um bobo e serei do teu amor Mas isto é problema meu, só eu que posso resolver Não quero nem saber, este é meu modo de viver Falar é muito fácil, o difícil é viver Uma realidade que só nos faz sofrer Mas isto é problema meu, só eu que posso resolver Não quero nem saber, este é meu modo de viver Eu não me preocupo com o que dizem ao meu redor Pois sei que em mim por último, sempre vi melhor Mas isto é problema meu, só eu que posso resolver Não quero nem saber, este é meu modo de viver Falar é muito fácil, o difícil é viver Uma realidade que só nos faz sofrer Mas isto é problema meu, só eu que posso resolver Não quero nem saber, este é meu modo de viver Não quero nem saber, este é meu modo de viver Não quero nem saber, este é meu modo de viver Mas isto é problema meu, só eu que posso resolver Mas isto é problema meu, só eu que posso象